O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi o primeiro a votar nas eleições de uma Assembleia Constituinte convocada por ele, apesar da rejeição da oposição. O primeiro voto pela paz, o primeiro voto pela independência e a soberania da Venezuela e o primeiro voto pela tranquilidade futura do país. Hoje é um dia histórico. Os centros eleitorais abriram às seis da manhã para eleger os 545 membros da Assembleia que vão formar um suprapoder que vai reger o país por tempo indefinido. A eleição da Assembleia ocorre após quatro meses de protestos nas ruas, com saldo de mais de 100 mortos e milhares de feridos e detidos. A medida é criticada por Estados Unidos e vários países da América Latina e Europa. Maduro afirma que a Constituinte é necessária para frear a violência e salvar a economia do país que, apesar da riqueza do petróleo, sofre uma severa escassez de alimentos e medicamentos.